O meu nome é pessoal, aqui quem fala é o Banana Gamer Estamos aqui com... Franky Love E eu vou tentar ser banido no clube dos pinguins E vocês perguntam-se como é que... Se pode ser banido Temos uma barrinha aqui em baixo Se fizemos as neiras Bem pessoal, tivemos uns problemas técnicos Mas estamos de volta Então, vamos ver a vocês Olá seus FDPs Olá seus FDPs Não tem que ser Cabrões 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 Ups, você usou uma palavra grosseira ou imprópria Regras Deberá ser banido Ok, mais uma vez Chupar um piso Chupar um piso Chupar um piso Isso não fez até ela Doutora 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 Teoria Fazer-me um nico Sim Quanto Muita Muita Ai, não, não, não podes Tô 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 Cri Tô Todos gostam de cocô Não é? Vocês São Atrasados Mentais Vamos ver Olha quem fala Não é, ainda não é Chufar Piças É A É Bom Ainda não foi Estou para dizer antes de assistir não foi É Bom Ah mas já foi Ok Ok Lorenzo Ele Coler Mete Tu O Sol Cucu 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 Fui isto